Meu nome é Penha, sou do canal Procurando Ideias. Hoje eu trago para vocês um projeto bem simples e lindo. Essa roupinha de caneca. É linda, fica charmosa, lindo para dar um presente, muito prático para fazer. Tá? Vocês querem aprender? Então, fiquem comigo. Para esse projeto, vamos precisar do seguinte material. Fio número 6. Eu estou usando aqui um tom de beijinho, quase branco. Tem até uns brilhinhos aqui prateados. Estou usando uma linha rosa também, um fio número 6. Um fio preto fino, mais fino. Dois botões. Uma agulha 4 milímetros. Uma tesoura para remate. E uma agulha de tapeceiro. Estou usando estes fios, mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem em casa. Tá bom? Então, daremos início com 32 correntinhas. Laço inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui estamos com 32 correntinhas. Faço uma correntinha para virar. Dou uma laçada na agulha e entro na terceira correntinha. Faço um ponto baixo alto. E assim, sucessivamente, faremos um ponto baixo alto para cada correntinha de base. Finalizei a carreira com 32 pontos altos baixos. Faço duas correntinhas para subir, viro o trabalho e começo novamente fazendo as 32 pontos altos baixos, até o final da carreira. Nós vamos fazer, pelo tamanho da caneca que eu tenho, eu vou precisar fazer seis carreiras de ponto alto baixos, tá? Ao final eu retorno para mostrar para vocês, para a gente continuar nosso projeto. Terminamos aqui as seis carreiras de ponto alto, pontos altos baixos. A partir daqui, nós já vamos aproveitar, fazemos 12 correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos até o centro do trabalho, tiramos a agulha, passamos a agulha por dentro, puxamos essa laçada, fazemos um ponto baixo e fazemos mais 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Encerramos aqui no primeiro ponto baixo alto que iniciamos, com um ponto baixíssimo e um ponto para fechar. Podemos cortar o fio para depois arrematar. Então, já fizemos, puxamos o fio, tá? E assim já fizemos as duas alcinhas do botão. Do outro lado, agora, nós vamos começar, aqui desse lado, nós vamos pregar os dois botões, um aqui, outro aqui, na mesma direção das casinhas. E vamos fazer, agora, a parte de cima da roupinha da caneca. Dando início, aqui, ao arremate que eu fiz. Como nós temos 32 pontos, nós vamos fazer 12 com ponto baixo, 12 com pontos baixos, fazer a orelhinha, da continuidade aos pontos baixos, a partir daqui, mais uma orelhinha e mais 12 pontos baixos, tá? Eu marquei aqui com uma linha para a gente já ter o ponto exato onde vamos fazer as orelhinhas. Então, vamos dar início. Colocamos a linha aqui, o fio. Dou uma laçada. No ponto baixo, né? Dois. Vai até a marcação. Seis. Fiz os 12 pontos baixos, 11 pontos baixos, na verdade, 11, aí nós vamos subir duas correntinhas, na 12 nós vamos fazer as orelhinhas. Então, vai ser 3 pontos altos fechados numa única vez. 1, 2, 3, fecho ele, todos os pontos de uma vez só, faço 3 correntinhas e pego todas as laçadas dos 3 pontos altos para fazer um picô. Fecho com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e pego no próximo ponto baixo. Assim ficou a orelhinha. Aí até, vou, continuo fazendo os pontos baixos. Fiz os pontos baixos, subo 2 pontos altos, desculpa, 2 correntinhas, na mesma marcação, tiro, nós vamos fazer novamente os 3 pontos altos fechados numa única vez. 1, 2, 3 correntinhas, pego as 3 laçadinhas do ponto alto, puxo, puxo, fecho com ponto baixo, fica um picô, faço mais 2 correntinhas, 2 correntinhas, fecho no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto, intervalo, e vamos assim agora terminar com pontos baixos até o finalzinho aqui da carreira. Vai ficando assim. Olha que bonitinho. Terminando aqui, vamos fazer o arremate com uma agulha mais fina, para facilitar aqui puxar o fio por dentro do ponto. Gosto de fazer assim, o arremate sempre com uma agulha mais fina, porque facilita na hora de puxar, né? Porque a agulha grossa, né? A gente acaba sentindo uma dificuldadezinha maior. Agora eu já posso cortar, para finalizar aqui essa carreira. Ficou assim, olha que bonitinho. Agora vamos ao narizinho. O narizinho, a gente faz assim. Vou pegar uma agulha aqui um pouco mais fina, que é uma agulha número 3,5, que a gente está trabalhando com a número 4. E vou fazer, nós fazemos um anel mágico, puxo a linha, né? E faço oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, Fiz oito, puxo a linha até formar um anelzinho. E fecho aqui no primeiro ponto baixo. Fecho no primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo. Olha, ficou assim, redondinho. Corto a linha. Puxo. Aqui atrás eu já não tenho o fio do anel mágico. Eu vou e amarro. Amarro, puxando sempre um nozinho aqui para o centro traseiro, ó. Aqui no centro traseiro. Dou mais um nozinho, que é para não desmanchar. Ficou assim. Agora eu corto. Corto aqui. Porque é onde eu vou colocar a cola e colar. Nós vamos colar no centro. Aqui nós vamos fazer... Marcar aqui o centro. E no centro também das seis carreiras. Colocamos a cola. Colocamos a cola. Enquanto vai colando aqui, nós vamos fazer o bigodinho da gatinha. Então ficou assim. As duas orelhinhas. Eu já coloquei os dois botões, tá? Que essa parte eu acho que é bem simples. Agora o bigodinho. O bigodinho a gente pega mais ou menos aqui ao meio do narizinho e ao início aqui da orelhinha, tá? Vamos aqui. Puxamos um fio reto até mais ou menos, não tem uma quantidade muito certa, né? Até mais ou menos ao final da orelhinha. O final da orelhinha. Trazemos a linha para o outro lado, na mesma direção do final e vamos até o início novamente. Formando assim um V. Voltamos acima, vamos direto aqui por trás, para cima. Sempre um pouquinho antes que eu acho que fica gracioso assim. E voltamos ao início novamente. Então, o bigodinho fica assim, tá? Foi bem simples, da maneira mais prática que eu arrumei de fazer esse bigodinho. Vamos fazer agora aqui do outro lado. Assim, terminamos mais esse lindo projeto que é um mimo. Lindo para dar de presente para a mãe, para a criança, para o filho, para o coleguinha. Lindo, ficou muito bonito e gracioso. Muito linda a canequinha com essa cara de gatinho. Muito bonito, botãozinho como fecha, tá? Ficou muito bonitinha e charmosa. Muito obrigada. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal para estar sempre recebendo meus vídeos. E não esqueça de deixar um like. Muito obrigada.